Eu te amo por demais Vou sair na curtição, arrumar uma namorada Alguém que queira me amar e precise ser amada A vida é curta, não podemos perder tempo Eu quero felicidade pra mim a todo momento Me desculpa, mas tô dando tempo Me desculpa, mas tô dando tempo Eu te amo por demais, mas você não me dá bola Vou procurar outro amor, aquele que me consola Só queria brincar comigo, me dando tanto fora Amor, não te quero mais, agora é você quem chora Agora é você quem chora Vou sair na curtição, arrumar uma namorada Alguém que queira me amar e precise ser amada A vida é curta, não podemos perder tempo Eu quero felicidade pra mim a todo momento Me desculpa, mas tô dando tempo Me desculpa, mas tô dando tempo Vou sair na curtição, arrumar uma namorada Alguém que queira me amar e precise ser amada A vida é curta, não podemos perder tempo Eu quero felicidade pra mim a todo momento Me desculpa, mas tô dando tempo Me desculpa, mas tô dando tempo Me desculpa, mas tô dando tempo Me desculpa, mas tô dando tempo